Fala amigos e amigas do canal Cantinho das Pitaias, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Marcos Amaral e eu falo daqui de Patos de Minas, Minas Gerais Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês, muitos amigos aí vêm perguntando e já tem um tempinho que eu não faço vídeo, mas por que pessoal? Olha só o que a gente está preparando, tá? Furamos aqui vários buracos para a gente estar começando um novo plantio de pitaias, tá pessoal? Então a gente plantou tudo isso aqui, vai plantar tudo isso aqui de pitaias, tá pessoal? E hoje eu vou estar aqui justamente para tirar essas dúvidas, tá? Como que a gente vai fazer esses buracos, qual a distância correta, de pé a pé, de rua Então a gente vai ver de fato qual que é a profundidade ideal para a gente estar plantando Nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre isso, tá? Mas antes de começar o vídeo, se inscreva aí no canal, deixa seu like e bora para o vídeo! Pessoal, vamos lá então, vamos tirar essas dúvidas aqui logo de cara Bom pessoal, podem vir cá, vou mostrar para vocês como que a gente fez, tá? Olha, observem bem que de rua pessoal, quando eu falo de rua, é espaço que eu dei de uma carreira para outra Vem de cá para mostrar para o pessoal, viu? Dessa estaca para essa estaca aqui, ó, eu deixei 3 metros de largura, tá? Então a gente tem 3 metros de rua, porque se vocês observarem bem, a gente vai conseguir trabalhar muito bem em todo esse espaço aqui, ó Vai ficar bom para a gente manejar E de estaca em estaca eu deixei aproximadamente, desculpa gente, eu deixei aproximadamente 1 metro e 90, tá? Por quê? Porque eu vou fazer de sistema de espaldeira Então eu vou conectar esse morão aqui com esse e esse aqui, tá? Então eu vou fazer espaldeira nesses 3 morões Então de cá foi 1 metro e 90 e de rua foi 3 metros, tá pessoal? Então a gente optou por fazer dessa forma Outro ponto muito interessante pessoal, é que para fazer todos esses buracos aqui, ó Vou mostrar um buraco aqui para vocês A gente utilizou aquela furadeira de solo, né? Que a gente fala aqui E a gente furou, como vocês podem ver aqui, ó Desse lado aqui, como a gente vai plantar algumas variedades que são megalantos, né? Aquelas variedades que tem espinho na casca Nós furamos aqui aproximadamente 50, 60 centímetros Porque quando se trata de variedades megalantos, a gente deixa maior As variedades megalantos, elas dão o galho muito grande Que pode chegar a pegar no chão Então, como vocês podem ver aqui, ó De cá, eu deixei a estaca bem maior, tá vendo? Eu tenho 1 metro e 76 E aqui, ó, vai ficar mais ou menos dessa altura, tá? Tendo bastante altura para ela desenvolver Agora, as variedades lá da frente Que vão ser da polpa branca comum, né? Da polpa roxa Eu deixei aproximadamente na altura do meu pescoço Porque aí ela vai desenvolver mais rápido E ela não fica com os galhos, né? Tão grande, igual a das megalantos, tá? Então aqui, ó Para me furar, nesse aqui eu furei aproximadamente 60 centímetros E lá na ponta lá, eu furei aproximadamente ali 70, 80 centímetros, tá? Lembrando que esses morões aqui, pessoal São morões de eucalipto tratado, tá? Não é o ideal A minha vontade era fazer tudo isso aqui de morão de concreto No entanto, algumas pessoas aí não sabem Eu ainda sou estudante Eu curso engenharia eletrônica e de telecomunicações E eu estou no meu décimo período E aí é aquele caso, né? A gente mexe com o TCC Tem trabalho Então acabou que eu optei pelos morões de eucalipto, né? Porque facilitou a minha vida, né? Foi mais rápido para mim poder estar implementando Se fosse de concreto, eu ia ter que comprar Como se diz, o cimento Ia ter que comprar a brita, a areia Ia ter que fazer a forma Então ia dar um pouco mais de trabalho Por isso, eu optei pelo eucalipto tratado, tá? Mas posteriormente, se Deus quiser Eu quero estar substituindo tudo isso aqui Por morão de concreto, tá? O morão de concreto é o ideal Aqui, pessoal A gente veio aqui para cima, tá? Eu queria mostrar para vocês A altura que a gente deixou aqui nos morões Igual eu falei para vocês anteriormente, tá? Observem bem que Aqui, ó O furo do morão Onde que a gente vai passar a rosca sem fim Ela está aqui na altura do meu pescoço Vejam bem aqui o furo que a gente fez, ó Ela está aqui na altura do meu pescoço Então ela está aqui com aproximadamente Um metro e cinquenta e cinco Mais ou menos nessa faixa, tá, pessoal? Então isso aqui é uma altura ideal Para a gente estar plantando essas variedades Igual da polpa roxa, né? Igual a Royal Red Boreal Red A Vietnã Menso White Tem a Luz do Cerrado A Lua do Cerrado da Embrapa, né? Que são excelentes variedades Para plantio comercial, tá? E observem bem, pessoal Muito importante Olha só isso aqui Como tem matéria orgânica, pessoal Isso aqui é tudo abobrinha que a gente plantou E assim que a gente for preparar a terra, né? Que a gente vai adubar aqui Posteriormente eu vou trazer um vídeo Mostrando para vocês como que a gente vai fazer a adubação Inclusive Tem alguns sacos de estercos ali Que a gente já pegou, tá? A gente vai preparar toda essa terra aqui Colocar esterco Colocar algumas folhas secas ali, né? Dos bambus que a gente tem para lá E aí a gente vai pegar toda essa abóbora aqui Vai raspar esse mato seco aqui, pessoal Como vocês podem ver, ó Aqui, ó Tudo mato seco, tá vendo? Na plantação aqui anteriormente A gente vai pegar o rastelo aqui E colocar tudo em cima das pitaias, tá? Para fazer assim que Conserve, né? A umidade no solo Que a gente vai irrigar Passar todo o sistema de irrigação E a gente vai juntar o útil ao agradável, né? As abobrinhas estão aqui A gente vai tirar elas, né? Colocar nos pés da pitaias E depois a gente pode plantar Mais uma carreira aqui De abobrinha aqui no meio, tá? Sendo assim que a gente vai fazer Uma cobertura viva, né? É uma boa opção aqui Para a gente aproveitar de fato, né? O terreno que não é muito grande A gente consegue conciliar Com o plantio de pitaias, né? E também com o plantio aí De abóboras, tá? Pessoal, mas no mais O vídeo era esse, tá? Muito obrigado Vocês que chegaram até aqui E qualquer dúvida, pessoal Deixa aí nos comentários Que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? No mais, eu fico por aqui, pessoal Muito obrigado Fiquem com Deus Até mais